Mais um dia de estapedectomia. A paciente que a gente vai operar hoje veio do Nordeste, João Pessoa, para fazer estapedectomia. Ela tem uma perda auditiva, condutiva grande nessa audiometria. Olha, veja, uma perda moderada, severa. E hoje a gente vai operar o ouvido esquerdo. É o ouvido que ela sente, como piora o ouvido. O corpo de uma raça, que não tem medo de fumaça. Os pacientes que vêm fazer estapedectomia e vêm de outro estado, e vêm de avião muitas vezes, a gente recomenda que fique aqui uns 15 dias. Esse é o cenário ideal para que eu retire todos os curativos e a pessoa já possa voltar para a sua cidade, para o seu estado. Muitas vezes sem precisar de fazer outra consulta pós-operatória aqui, pelo menos no curto prazo. Já aqueles que vêm de carro, de ônibus, moram mais perto que no estado do Rio, Minas, Espírito Santo, São Paulo, às vezes vêm de carro. Aí a gente tem mais liberdade da pessoa vir operar, tirar o curativo com dois ou três dias, vai embora para casa e depois volta com 15 dias, para a gente tirar o restante dos curativos que estão sobre o tímpano. Aí sim a gente começa a ver o tímpano todo cicatrizado, a audição já está bem melhor e a gente programa uma audiometria de controle para três meses. Tchau. 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 Tchau.